Galera, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, se você ainda não me segue. Lá eu posto o Insta Store diariamente. Sempre quando eu recebo alguma coisinha, eu mostro pra vocês lá. Faço resenha de produtos, resenha de produtos capilares. Então, corre me seguir lá no Instagram, que é Ficando Gata A. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E hoje o vídeo é a reconstrução caseira de até R$10. Eu já fiz aqui no canal a hidratação de até R$10 e a nutrição. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui embaixo no box de informações, tá bom? Vou deixar o card aparecendo aqui em cima também. Então, você, mulher, que fala que não cuida do dinheiro porque não... Não cuida do dinheiro. Não cuida do cabelo porque não tem dinheiro. Não é mais desculpa, tá bom? É possível sim você fazer um cronograma capilar apenas com essas receitinhas que eu ensinei pra vocês de até R$10. Eu tenho certeza que se você começar a cuidar do seu cabelo, fazer certinho as hidratações, as nutrições, as reconstruções, o seu cabelo logo no primeiro mês vai reagir. Todo cabelo reage a tratamento, tá gente? Então, presta atenção nesse vídeo e corre fazer aí na sua casa porque eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Pra receita de hoje, pra reconstrução de hoje, nós iremos precisar de dois ingredientes que eu adoro, que eu sempre indico pra vocês aqui no canal, que é a clara de ovo, amo clara de ovo, e também a gelatina incolor. Essa gelatina é da marca Dr. Otter, mas vocês podem usar qualquer marca que vocês tiverem aí na casa de vocês. Essa aqui na minha cidade custa R$2,25, tá? E o ovo é baratinho, né? Com certeza o ovo, vocês vão encontrar menos de R$1 aí. Nem sei quanto que vai custar apenas um ovo, é bem baratinho, né gente? A gelatina incolor, foi comprovada a eficácia dela nos cabelos. Tem, aliás, um canal super legal aqui no YouTube, que é do Dr. Lucas. Eu adoro o canal do Dr. Lucas. E ele falou que a gelatina, quando em contato com os fios, ela vai promover uma película protetora em volta do fio, devido ao seu colágeno. Então vai proteger o cabelo das agressões. Então é legal pra quem tá com descoloração, pra quem descoloriu o cabelo, tá com o cabelo frágil, pra quem fez algum tipo de química. E olhando as minhas máscaras baratinhas, eu encontrei essa queratina, essa aqui de queratina, da marca Yamada, Yamasterol, ou Yamasterol de queratina. E eu fui, como vocês sabem, eu testo todas as receitinhas no meu cabelo antes de vir trazer pra vocês. E quando eu misturei esse Yamasterol de queratina com a clara de ovo, talhou todinho, então não deu certo. Por isso que eu não indico pra essa receita esse Yamasterol de queratina. O Yamasterol de queratina com a clara de ovo foi incompatível, não deu certo. Olhando então as máscaras baratinhas que eu tinha aqui, a que mais deu certo, que deixou a textura da receita mais cremosa, que foi melhor pra aplicar nos fios, foi a potão desmaiado, tá gente? Então se você tiver alguma máscara parecida com a potão desmaiado, com essa textura um pouco mais cremosa e menos líquida do que o Yamasterol, então eu indico pra vocês. Na receita de hoje, eu convidei a minha amiga Isadora. A Isadora não tem nenhum tipo de química no cabelo, ela tem apenas 14 aninhos. E o cabelo dela é muito bonito, já tem bastante brilho, o que é característico do cabelo natural, mas mesmo assim o cabelo dela precisava de uma reconstrução, assim como todo cabelo precisa às vezes de uma reconstrução, então eu convidei ela, então bora lá pro passo a passo, pro tutorial, eu tenho certeza que vocês vão amar. Galera, então esse é o cabelo da Isa, antes da reconstrução, é um cabelo natural, não tem nenhum tipo de química, e nós iremos precisar, como eu disse pra vocês, de uma clara de ovo, e a clara de ovo ela é rica em colágeno e também em elastina. Esses dois ingredientes, eles são conhecidos pelo poder de fortalecer e reconstruir os fios. Também é rica em proteínas, e além disso, quando em contato com os fios, a clara de ovo promove muito brilho. Vou colocar também um pouquinho de uma máscara, você coloca uma quantidade que seja suficiente pro seu cabelo. Então, ó, conforme você vai misturando a clara de ovo com a máscara, acontece uma mágica, e de repente a clara de ovo, ela deixa a máscara muito cremosa, como vocês puderam ver. Vamos colocar também uma colherinha de café de gelatina incolor. Essa gelatina, eu coloquei na xícara, coloquei um pouquinho de água, e deixei rodando no micro por 20 segundos, só pra ela dar essa derretida, tá gente? Feito isso, a gente vai misturar todos os ingredientes, e como vocês podem perceber, fica uma misturinha bem homogênea, bem fácil de aplicar nos cabelos, e como todo tratamento, é preciso lavar o cabelo antes. Muita gente me pergunta se as misturinhas aplicam no cabelo sujo, sem lavar. E não, gente, a gente tem que abrir as cutículas dos fios pra receber as misturas. Então, lavamos duas vezes com o shampoo, vocês usem o que vocês tiverem aí, e aí eu fui enluvando, mexinha por mexinha, essa parte de enluvamento é muito importante. Após aplicado por todos os fios, enluvado bem, todos os fiozinhos, nós iremos colocar uma toquinha térmica. Se você não tiver, pode colocar ou papel alumínio, ou sacolinha de mercado bem limpinha. Vamos deixar agir por 20 minutos. Eu enxaguei, condicionei, e nós secamos com o secador, e esse é o resultado do cabelo da Isa. O cabelo ficou com muito brilho, muito balanço, não fica com cheiro de ovo, vocês podem ficar tranquilas, e eu tenho certeza que se vocês testarem, vocês vão amar. E uma coisa que eu não posso esquecer de avisar vocês, é que a reconstrução em excesso faz mal aos fios. Então, vocês podem fazer no máximo duas vezes por mês, uma vez a cada 15 dias. Se o seu cabelo estiver muito danificado, estiver precisando de reconstrução, faça uma vez a cada 15 dias. Agora, se o seu cabelo não estiver tão danificado, faça uma vez por mês. Muita gente pede pra eu fazer receita pra cabelo loiro, cabelo com progressiva, e a maioria das receitas que eu ensino aqui no canal dá certo pra todo tipo de cabelo, tá, gente? Então, essa receitinha todo mundo pode fazer, desde o cabelo quimicamente tratado, até o cabelo cacheado, cabelo crespo, todo mundo sem exceção. Então, é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram. É isso aí, então. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!